Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou ótima. Bem-vindos ao quarto vídeo do Gabi Todo Dia. E hoje eu vim trazer pra vocês um machado, um planer, como vocês viram no título já. Vou fazer um review pra vocês de um planer que eu encontrei da Hello Kitty. É um planer que eu não tinha visto em nenhum outro lugar, a não ser na papelaria que eu encontrei aqui na minha cidade. E o preço dele tá bem bacana, então por isso que eu pensei em trazer aqui pra vocês. Eu acho que vocês vão gostar bastante porque ele tá muito lindinho. Mas é isso, gente. Eu espero bastante que vocês gostem desse vídeo e cheio de wow, wow, wow. E vamos lá pro planer. Então, gente, essa é a capa do planer. Eu confesso pra vocês que eu não gosto da Hello Kitty. Não é um personagem que me chama atenção, nunca me chamou. De criança e tudo mais. Mas eu confesso que eu fiquei muito apaixonada nessa capa. É capa única, como todos os planers que eu conheço, praticamente. E aí na parte de trás é assim, ó. É rosinha salmão. Antes que vocês me perguntem, foi até bom eu virar porque eu lembrei que deixei até o preço. Nesse aqui eu paguei R$21,90 aqui na minha cidade. E planer geralmente tem um valor mais tabelado, né. Então vocês devem encontrar por esse valor também, mais ou menos, na cidade de vocês. E ele também tem um elástico aqui que você consegue fechar. Agora por dentro, ele todinho é esse rosinha aqui. É tipo um rosinha bebê. Aí tem a folha de envelope aqui, na frente e atrás. Os adesivos são assim. Então adesivos todos na pegada pastel também. Todas as cores dos adesivos são pastéis. E aí passando pra cá, a gente já começa o planer. Essa aqui é a capa mesmo. Aqui nessa folha tem a parte de dados pessoais pra você preencher com suas informações. E aí também tem dados comerciais, se você quiser usar um planer numa empresa, se você tiver no caso. E aqui embaixo tem a parte de emergências. E aí aqui já do ladinho já tem o calendário de 2019. É até grandinho o calendário, eu gostei bastante disso. E aqui na parte de trás tem o calendário de 2020. Passando pra folha do lado, tem os feriados internacionais de 2019. E aqui do lado de trás também é uma folha referente aos feriados de 2019. Aqui desse lado tem uma folha de anotações. E é só uma folhinha mesmo. E passando pra cá, já começa realmente o planer. Aqui nessa parte, é uma parte de planejamento mensal. Então tem uma visão anual. E é separado por quadradinhos dos meses. Então tem de janeiro até dezembro aqui desse outro lado. E aí a próxima página já é uma visão mensal. E todos os quadradinhos da visão diária também. Então vem duas páginas pra um mês. O dia primeiro começa aqui. E o dia 31 termina aqui. Então usa essa e essa página pro mês de janeiro. Aqui nesse lado, achei bastante legal. Tem um espaço bem grande pra importante. E um espaço também bem grande pra não esquecer. Eu acho isso aqui fundamental. E aqui sim, realmente começa a visão diária do planer. E aí é separado por dias, né? Cada dia do mês. E aí tem um espaço aqui de... Sete linhas pra cada dia da semana. E aqui do lado também tem uma partezinha tipo pra você ir marcando o que você fez ou não. Eu acredito que seja isso. Foi a minha interpretação. Aqui, gente, já começa o mês de fevereiro. E é exatamente a mesma coisa do mês de janeiro. Uma coisa que eles fizeram no planer foi intercalar entre azul e rosa. Então janeiro é rosa, fevereiro é azul, março é rosa, abril é azul. E assim vai até o último mês de dezembro, no caso. Aqui é o último mês, que é o mês de dezembro. E aí eles já começam em janeiro aqui pra fechar, né? A última semana do ano termina, na verdade, no dia 4, né? Que é dia 4 de janeiro. E aí eles colocam até dia 5, que é domingo. Porque é o jeito que eles usaram durante todo o planer. Depois de todo o planer mesmo, vem outra parte pra anotações. Essa parte aqui do final, sim, tem mais folhas. Tem 10 páginas de anotações. E aí já é o final do planer, gente. Aqui já tem a parte final do planer. E aí tem só mais uma folhinha, que é uma folha com uma gramatura maior. É tipo uma folhinha de papelão mais fininha. E aqui a contracapa mesmo, a parte de dentro da contracapa do planer. A mesma corzinha que o começo lá, que é um rosinha bebê. E esse é o planer 2019, da Tilibra, da linha da Hello Kitty. Eu achei a capa dele muito bonita. Achei ele completo, assim, na parte de dentro. Acho que ele tem muito espaço mesmo pra você escrever. Pra você colocar suas ideias em prática, colocar no papel. E é isso, gente. Eu adorei esse planer. O que vocês acharam dele? Então, meus amores, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like pra ajudar a compartilhar o vídeo e o canal. Se você ainda não é inscrito aqui e tá me vendo pela primeira vez, já vai clicando no botão de se inscrever aqui embaixo. E não se esqueçam de ativar o sininho de notificações, porque é só assim que o YouTube vai notificar você quando eu postar vídeo novo. E se você não me acompanha nas minhas redes sociais, me acompanha lá. Em todas elas é arroba bigabigoncalves. E no Instagram, além do bigabigoncalves, eu tenho bigabistudies, que é o meu Instagram de estudos. E é por lá que eu mostro pra vocês as minhas comprinhas, os meus recebidos, dou dicas, converso com vocês. Então me siga lá. E além disso, também tá rolando um sorteio lá. O sorteio vai ser realizado no sábado. Então já corre lá pra participar, que o tempo já tá acabando. E eu tenho certeza que vocês vão amar muito o sorteio. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!